Nesse momento particular da segunda onda, algumas áreas começam a nos preocupar um pouco mais. A regional que não vinha apresentando o caso, agora está apresentando. No último boletim, você já vê, começando no mapa de calor, alguns casos ali no Grande Pirambu voltando. A preocupação ainda é grande com aquela área que eu te falei do miolo da cidade, que pega o Benfica também, sai do bairro de Fátima, vai para o Benfica, pega aquelas áreas todas que eu mencionei, até chegar ali no Itaperi, Serrinha, por ali, que também tem apresentado número de casos muito grande, e também a regional 6, que é essa questão que você mencionou aí, de Messejana. Então, espacialmente, a história da epidemia é mais ou menos essa. É uma história que, para você compreender, ela envolve faixa etária, distribuição demográfica, ela envolve densidade populacional, ela envolve densidade de pessoas no domicílio, porque quanto mais gente no domicílio, menos a possibilidade de você fazer o isolamento correto, envolve aspectos socioeconômicos, envolve aspectos de acesso ao serviço de saúde, onde foi atingido no início, onde chegou por último, quando a gente já tinha um protocolo melhor, foi o caso da regional 6, quando chegou lá, a atenção básica já tinha insumos, a gente já podia estar em campo. Então, tem uma série de questões que atravessam essas hipóteses aí sobre como o espaço influenciou a epidemia de Covid na cidade de Fortaleza.